Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer essa deliciosa batata frita. É fácil e rápida de fazer. Então bora começar. Primeiro eu vou cozinhar as batatas. Olha aí, gente, as batatas já estão cozidas. Vou descascar as batatas ainda quente. Olha aí, gente, batatas descascadas. Agora eu vou cortar em pedaços pequenos. Vou colocar aqui no processador, mas se você não tiver um processador, você pode fazer isso no liquidificador. Agora eu tenho que fazer com elas ainda quente, viu, gente? Olha aí, gente, fica um purê. Vou passar para essa tigela. Agora eu vou adicionar a cebolinha verde picadinha. Vou adicionar também orégano, páprica picante, páprica doce, pimenta do reino e sal. Vou misturar muito bem. Vou adicionar o amido de milho. Olha aí, gente. Vou colocar aqui dentro desse saco de confeitar. Vou fazer um corte aqui na ponta. Agora eu venho com a batata e vou colocar aqui na forma. Aí você faz o tamanho desejado. E aí E aí Olha aí, gente Agora eu vou deixar descansar por meia hora. Agora eu vou ajeitar essas pontinhas Depois que ficou esse tempo descansando, cria uma crosta e fica fácil de pegar Agora é só fritar. O óleo tem que estar bem quente Olha aí, gente Que delícia Tchau E aí E aí E aí Vou colocar aqui nesse prato Vou colocar um pouco de queijo ralado E aqui está o resultado final Eu espero que vocês tenham gostado Essa batata fica simplesmente deliciosa Olhem que maravilha Esse molho foi feito com creme de leite, mostarda, curry, cebola em pó, alho em pó, um pouco de sal e azeite de oliva Gente, fica um escândalo de gostoso Olha aí, gente Tchau, pessoal Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau